Olá, boa noite. A gente vem trazendo as informações para você que está acompanhando a 87,9. Acompanhe a gente também pelo Facebook aqui da Lagoa TV. Noite de terça-feira. E as últimas horas aqui em Lagoa Vermelha foram tranquilas referentes à área da segurança pública. Brigado militar com patrulhamentos, abordagens, fiscalizações. Não houve registro de nenhum acidente grave nas BR-285 e 470. A Brigado Militar, como a gente disse, são ações de patrulhamento e fiscalizações, orientações. Corpo de Bombeiros e SAMU também com atendimentos clínicos. E na Delegacia de Polícia, nenhuma ocorrência grave registrada nesta segunda-feira e durante esta terça-feira. Que bom que a gente pode trazer informações assim, né, para a nossa comunidade aqui em Lagoa Vermelha. É bom a gente frisar também que pela nossa região a gente fez uma busca nos principais sites de informação aqui da região norte e nordeste do estado. Nenhuma ocorrência grave registrada também nas últimas horas. Que bom. A gente volta amanhã, a partir das 9 horas, no rádio, na Lagoa FM. E o resumo do dia eu apresento aqui para vocês, neste horário, amanhã à noite. Um abraço a todos e até lá.